Vamos para mais um dia de pedal. Dessa vez vai ser um pedal aqui pela região de Belém mesmo, são 48 quilômetros. Nós vamos acompanhar, tentar acompanhar essa galera aqui das tartarugas. A primeira parada nossa vai ser no Café do Alex, que fica a 40 quilômetros. Hoje ele está comemorando a Libertad do Espacer, que é um ponto de apoio dos ciclistas. E nós vamos lá compartilhar desse momento, vai ter vários outros ciclistas lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eis que chegamos aqui no Café do Alex, comemorando aí o seu aniversário de 15 anos. Pedalzinho, que é o que? Será 48 quilômetros? Vamos! Aqui em Santa Luzia do Mará. E aí E aí E aí E aí E aí Após 40 quilômetros pedalados e a pausa ali no Café do Alex, devidamente abastecido, depois de um cuscuz com ovo. E agora a gente segue pedalando no sentido Lagoa Azul. Coxa grossa essa turma do pedal de Belém. Tem que respeitar. E aí Soca a bota, Ropes Malungo. Bora emendar esse pelotão aí, rapaz. E aí E aí E aí E aí Essa aí é a Zane, e essa mulher pedala demais. Muito, muito legal esse caminho. Essa é a parte mais divertida do pedal, os 40 km foi pra aquecer o corpo pela BR. E aqui agora, ó, essa trilhazinha no meio da mata. Como tá sendo, fazer parte do grupo das tartarugas hoje? É, essa lá é uma aprendizagem de que acompanhar a tartaruga, já acompanhamos a outra. Olha lá, o líder das tartarugas já socou a bota de novo. Aí, a outra aí, ó. Chegamos na Lagoa Azul. Chegamos. Uai! Uai! É a aventura que o Bioscicletante queria? Vale, aventura! É a aventura que o Bioscicletante queria? Acabamos de descer aqui, ó, pela trilha, fazendo um single track. Foi legal demais. Uma pena que não foi possível registrar, mas foi realmente muito emocionante. Uma trilha bem técnica, né? Demanda um pouquinho de técnica de pilotagem, que não é o nosso caso. Mas foi emocionante mesmo, assim, ó, a galera, ó, desceu. Vuuu! Soltou o freio, fi. Aqui, ó, passamos aqui no Seu Ar Lindo. Esse lugar maravilhoso aqui que ele mora. Ofereceu pra nós um cafezinho preto. Bom demais. E o cafezinho do Seu Ar Lindo é bom, viu? Cafezinho na lenha. E o cafezinho do Seu Ar Lindo é bom. E o cafezinho do Seu Ar Lindo é bom. E o cafezinho do Seu Ar Lindo é bom. Nós estamos na ilha do Morqueiro. Fica a 70 quilômetros de Belém. Nós viemos de cá, trouxemos as bicicletas e agora vamos sair pra dar um pedal. Paramos aqui, ó, no preço do Mercado Municipal. Chapéu virado, bem bonitinho o Mercado. E aí aqui tem uma tapiocaria. Já achamos várias mangas aí pelo caminho. Já me abasteci aqui, ó, na minha blusa nova, que agora me garante, né? Carregar mais frutos do que eu já carrego. Carrego. Sim. Então, Belém tá aqui. Nós estamos aqui, ó, nesse ponto azul, Ilha do Mosqueiro. São 70 quilômetros. Nós passamos aqui por essa rodovia PA391. E esse pulo das Marinhas, até hoje, foi a maior ponte que nós já atravessamos. A ponte de maior extensão. Esse rio aqui é muito largo e muito bonito. E aí agora nós estamos aqui, nesse pontinho aqui. E nós vamos fazer um passeio aí pela ilha. E depois retornar a Belém. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL